Fala pessoal, tudo bom com vocês? Essa aqui é a Rolanga Host Triumph, que nós consideramos uma das melhores saquinhas experienciantes e com certeza uma ótima escolha para 2020. Ela tem uma cabeça de tamanho 105 que facilita em acertar o melhor ponto da bolinha e também ela ajuda na potência, também traz muito conforto. Ela tem um peso de 273 gramas que é essencial para quem está começando, ou para quem quer abaixar um pouquinho o peso, para ter um pouquinho mais de manuseabilidade, com certeza é uma ótima escolha. Então deixa aí de verificar essa excelentíssima raquete aí para 2020, Rolanga Host Triumph da Wilson.